Pós-vamor do Tijuca! Com licença, presidente Fernando Orta Com licença, dona de deponha da Unidas da Tijuca Com licença, harmonia da Unidas da Tijuca Alô, com a cadeia de alocação Meu respeito, alô, Fernando Costa Direção do Carnaval Colocando a mão pra cima, jogando energia Energia, 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 energia Quem é de Tijuca Leva no peso a emoção És sempre a musa Amor maior do coração E nesse encontro genial Vou te mostrar E a raiz É o nosso jeito É o nosso jeito Pra te fazer Energia Feliz Daí a surpresa A guiara, a guiara, a guiara, a guiara Que pode ficar parado Todo o combate de engarro De todos os amores que eu tenho É com muita honra e com muito orgulho O Unidas da Tijuca A minha O Unidas da Tijuca A sua A sua A sua A sua Vem O Peixão Todo o mundo subindo Todo o mundo subindo Eu já tô pulando Eu já tô pulando Eu já tô pulando Eu já tô pulando Quem é Tijuca Você vai no ser, é o que o povo cessa E ele vem me acolhar, a cor maior E nesse povo, não E nesse povo, o genial Pode gostar, e a rainha é a nossa gente Pra quê? Pra quê? Quem é de julga, pra cantar Quem é de julga, é o que o povo cessa Mas você vai no ser, é o que o povo cessa E nesse conto, e nesse conto, você virá Pode mostrar, e na vida do céu Você tem que ver, não vai se manter Põe o som, vem o som, toca meu coração Chegou o fogo, tu sou eu, levanta E após o palácio, põe a inspiração Chegou o fogo, moradia, reforme das mergulhinhas Em um conto, em um conto, na beba Na beba, na beba, na beba A herança é minha dor, minha esperança E o que ela não adora A minha música, uma cidade emocional E tem um grande, um forte, um forte, um sabor A luta de guitarra do rock em vão E no palácio, põe a minha cabeça A luta de guitarra do rock em vão E o peixe do ar, e o peixe do ar, e o peixe do ar E o cenário, cenário de lindas canções A luta de bar, a garfim e emoções Se a chuva cair, eu continuo a cantar No sul de Juca, no sul de Juca O sul do vento vai falar A vida que vem de lá, o mundo estrela A luta do chão, sai do chão, sai do chão A luta de boca Quem é de Juca, é maluqueiro Quem é de Juca, é maluqueiro Quem é de Juca, levantou o straps Quem é de Juca, é maluqueiro Quem é de Juca, é maluqueiro Quer que sempre abusa, quer que sempre abusa Amor maior do que eu sou E nesse corpo já virá Vou te mostrar E agradecer os sujeitos Pra te fazer levando Eu sou, eu sou Eu quero um corpo aqui Eu vou, eu vou, eu vou morrer Eu vou, eu vou, eu vou meu amor Eu vou me, eu vou, eu vou, eu vou É comigo, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou e acho que é isso E acredito que é isso Para que eu traiam essa importância Música 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 Música